Oi, amigo, bem-vindo a outro vídeo do GudeStar, e é a guinja o DJ Guga, oitli, safadau, e zi, felipi, defende, vídeo clima, o xil, umas barras, o vídeo, e não bliz, a rotumar, seno? Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda, e quer saber se o papai tem uma sede, e se tem chance, porque tem muito interesse, antes que eu responda a sua pergunta, vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda, e quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando, depende, depende de quem tá me perguntando, quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando, depende, depende de quem tá me perguntando, depende de quem tá me perguntando, depende, depende de quem tá me perguntando, 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 depende de quem Que curiosa, quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua vida E quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua vida E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando depende, depende, quem tá me perguntando DJ, DJ, DJ Gugas é Felipe, que safadão pra tocar no paredão defende Isso foi muito legal, eu vou ver o próximo vídeo, e eu vou ver o próximo vídeo, eu vou ver o meu vídeo.